Pessoal, olhem só quem está aqui comigo. Não sei se vocês vão reconhecer. Quem não acompanha ela pelas redes sociais, acho difícil de reconhecer, porque o Leandro vai jogar aí pra vocês umas imagens que a gente tem da sua entrevista de dois anos atrás, né Lorena? Tudo bem? Ai, oi, né? Tudo bem? Hoje tá ótima, né Lu? Ah, tô muito melhor. Ai, Deus. Vamos começar por onde, hein? Olha essa make dela, gente. Tá mais bafônica que a minha, não pode, hein? Fui pessoal do Boticário. Arrasaram. Arrasaram, adorei. Bom, mas vamos começar então, a partir daquele dia, daquela entrevista que eu vim aqui há dois anos atrás, mudou muita coisa na sua vida, né Lu? Sim, mudou muita coisa. Bom, primeiro que eu era careca, agora eu tô meio assim, ainda mais... Não, cresceu muito, você tá com muito cabelo. Nossa, muito. Muito, muito. Ai, é, é, é que você não sabe o que é ter pouco cabelo. Sei, sei. Ai, é verdade, você sabe, né? Mas você tá com bastante? É que tá curto? Mas é bastante. Ah, pode-se dizer que sim. Ah, várias coisas mudaram. Tipo, é que antes eu não tinha tanto movimento e agora eu tenho bastante. Antes também eu não conseguia nem parar em pé. Hoje eu já dei três passinhos sozinha. É. E ando comendo, ando a dor bastante também. Que massa. Então, foi bastante coisa, melhorou. O canal também melhorou bastante, tô bem feliz. E isso aí, acho que... Resumindo, é isso. É isso aí, isso é muita coisa, muita coisa. Nesses dois anos, muita gente veio te conhecer aqui dos famosos, né? Você lembra de todos? Olha, não de todos, certinho. Mas eu lembro de alguns que marcou bastante. O Marcos, né, dos legendários. É, o Rezende, que também veio. A Malena, Projota. Projota também, né? E que eu fui no Raldião. E o encontro agora foi bem marcante, assim, pra mim também. O encontro da Fátima Bernardes? Sim, só que ela estava de férias. Ah, tá. Mas ela não foi dado. E aqueles moços que eu esqueci o nome agora... Desculpa, se você estiver vendo. Mas eles são bem legais também. E já foi pro ar essa? Eu não vi. Já, depois procurando. Eu dou entrevista com a cara que você teve. Que massa. O que você contou lá? Como que foi lá? Ah, eu contei. Foi meio assim, como um bate-papo. Eu contei um pouquinho da minha história, como sempre. Aí a Ana conversou com a minha mãe também. De onde ela tira forças. E foi isso. Mais ou menos. Foi meio curtinho. Meio curtinho. Não é tão xereta que nem a Karina Andriotti, que quer saber tudo. E o seu canal? Como que está o seu canal hoje? Ah, está bem legal. Está crescendo. Agora a gente está começando a nova Careca TV. que vai ser bem legal. Que tem vários quadros de interação com os seguidores inscritos. Está bem divertido. Eu estou me divertindo bastante. Eu imagino. Que legal. Então você fica interagindo com os inscritos. Sim, sim. Isso é muito importante também. Porque eles que meio que me motivam, entendeu? Se eu faço uma adição melhor, assim, são por eles. Tudo que eu faço, assim, tipo, são para eles. Entendeu? É. É bem importante eles também. Muito importante. E você se sente bem, assim, disposta? Ou tem dia que você está menos disposta? Olha, tem dia que eu estou... Eu só quero ficar na cama o dia inteiro sem nada para fazer. Isso é bom também de vez em quando, né? Mas, em geral, sim, eu estou bem. Estou indo para a escola. Fazendo tudo. A reabilitação à tarde. Vou começar no... Não é que... É que alguma coisa é do cavalo, sabe? É que... É que isso, macho. Não sei. Mas é que... Não tem problema. A gente também... Eu também não sei. É uma aula de cavalo. Ah, que legal, né? E dizem que isso também é muito bom para a reabilitação e tal. E aí eu estou fazendo tudo isso, tendo efeito. Mas é aquela coisa, né? Passinho de formiguinha. Ah, mas isso é em tudo na nossa vida, né? Tudo é um aprendizado. Tudo é um começo. Tudo a gente vai bem devagarzinho mesmo. Não é só você. A gente, em tudo, em todas as nossas atividades é assim. Mas você está fazendo forno, fisioterapia também? Então, a fisio, eu dei uma paradinha. Porque agora eu estou começando a natação. Ah, que legal. Então, a natação faz meio que o mesmo papel da fisio. É. Que a água também é muito bom. E eu faço forno, faço teó, natação, aula particular, né? Meu Deus! Você está com o dia inteiro tomado. Estou. Quanto compromisso. É aula particular para você. Você ficou um pouco atrasada na escola? É, porque eu perdi dois anos, querendo ou não. Então, perdi algumas matérias. Aí eu tenho que correr atrás, porque eu não repeti. Mas para você acompanhar. É, pelo incrível que pareça no Rio de Janeiro. Mas eu estou correndo atrás. E foi meio ruim para mim isso. Porque, assim, tipo, era bom passar os anos para eu ficar com a minha sala normal. Porque eu gosto muito deles, muito mesmo. Eles estão comigo desde o comecinho. Então, é bem legal. E... Só que foi ruim, porque... Então, perdi muita coisa. Agora estou tendo que correr atrás muito rápido para prender tudo. Então, é... É... É complicado. Mas eu tenho certeza que você deve estar tirando de letra. E é isso. Você tem que ir com calma agora, né? Tudo com muita calma. Sim, muita calminha. É. E a noite tem saído? Com quantos anos você está, Alô? Treze. Ah, é nove. Muito novinha ainda. Treze! É a idade do meu filho. Não, não tem que sair à noite, não. Para com isso. Nada disso. Eu não sou assim de sair. Eu fico em casa. Aí eu termino de fazer tudo isso. Mais ou menos às seis. Aí eu venho para casa agora que postam as aulas. Correndo. Faço a live no Facebook. Aí eu faço a tarefa, porque não dá tempo à tarde. E daí eu durmo. Então, eu não saio muito à noite. É, porque também aí é muita coisa, né? Você já está com muitas atividades. Acho que o importante é você dormir bem, dormir cedo, né? É, eu tento, né? É! Fica no celular, né? Não, eu fico vendo séries. Esse é um problema. Esse é um grave problema para quem já é viciado em séries, né? É, é um pouquinho. E viu? Eu, da outra entrevista, eu percebi, né? Vi que a sua irmã é fundamental, né? Foi fundamental. E hoje, também, pelo pouco que eu já presenciei, também vi que ela continua sendo, assim, muito fundamental para você, né? Ela é, assim, quando eu fiquei doente, minha irmã tinha 14 anos. E, tipo, ela foi comigo para Ribeirão. Então, é meio difícil. Quer dizer, totalmente. Você vê uma pessoa com 14 anos, que não tem obrigação de nada, cuidar tanto de outra pessoa, entendeu? É meio difícil. Porque ela perdeu esse momento em que ela podia sair, porque ela gosta de sair, né? Ficar com os amigos para ficar comigo. Então, ela sempre foi muito importante. E, agora, ainda mais. Porque a gente se apegou bastante. Então, eu não consigo ficar sem ela. Ai, que linda! Até me emocionei. Porque esse laço de irmãos é muito forte mesmo. E, realmente, ela cuidou muito de você mesmo. E, mas foi uma escolha que ela fez, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque foi muito importante isso. Fundamental, eu acho que até para a sua cura mesmo, né? Sim. É... Assim, às vezes a gente briga, né? Ah, normal! Acho que todo irmão briga. Ah, certeza! Mas, mesmo assim, ela sempre me ajuda nas coisas. É sempre estar ali quando eu preciso. Ela é minha segunda perna. Vamos dizer. Meu Deus, que coisa, né? É. E sua mãe? Ah, minha mãe nem tem como explicar o tanto que ela ajuda. Não tem. Não tem. Fortaleza, que é a Fiorella. Gente do céu. E, às vezes, quando eu ia para o hospital, a ambulância não tinha nenhum assento, apoio. Então, ela ficava assim. E, mesmo assim, ela ia, chegava e tomava um relaxante muscular, ficava tudo quebrada, tudo doendo. Mas, ela ia. Então, nem sei o que falar para agradecê-la assim. Ela foi mais do que essencial. Nossa, foi demais mesmo. A Fiorella teve uma força, uma... Até uma, assim, como que eu posso dizer? Uma clareza, uma... Porque ela podia ter ficado fraca, mas não. Ela teve muita força para te ajudar mesmo, né? É, minha mãe sempre foi, assim, forte. Minha, quando minha avó ficou doente, ela vinha no hospital, a minha avó estava em coma, né? Então, não dava para conversar direto. Mas, ela falava, minha avó, né? Ela conversava. E, assim, ela sempre, querendo ou não, ela é uma inspiração para mim também. Com certeza. Para todos nós, né? Não só para você, não, mas para todos nós. Uma grande inspiração. E, em relação ao tratamento? Acabou? Ainda você tem que tomar alguns medicamentos? Acabou, só que eu volto no hospital de três em três meses. Para ver o sangue, fazer exames. Ver se eu estou bem. É, acompanhamento mesmo. Porque tem que fazer cinco anos. Esse é o protocolo. De três em três meses, você tem que voltar a fazer os exames em cinco anos. É, daí vai se espaçando. Três a três meses, seis em seis, um ano a um ano, aí vai. Aí vai, até dá os cinco. E medicamento comprimido, essas coisas, não? Então, tem pacientes que fazem a quimio oral. Mas eu não precisei tomar nenhum remédio. Até agora. Nadinha. Assim, só tomo quando eu falo. Ai, mãe, tô com dor de cabeça. Mas nada assim. Controlado. Que beleza. Olha isso, gente. Então, tá mesmo cem por cento aí. Tá cem por cento, né? Algumas coisinhas que você vai ter, tem ainda pra caminhar. Mas, nossa, Lorena, perto do que você já passou, perto do que foi, você tá cem por cento. Sim, sim. É, tô bem melhor, graças a Deus. Nossa, muito, muito. Porque, na parte que você veio, eu já tava falando, meio, né? Estava. É. É. Porque eu não mexia, só conseguia mexer o olho. Eu não comia sozinha, não fazia nada. Hoje eu já consigo fazer algumas coisas sozinha. Então, foi uma, assim, os médicos faltam até de cara comigo, porque não era tão estimado, né? Eu era pra ter ficado na mesa mesmo, de cirurgia. E que era pra eu ter morrido. Mas, foi um milagre. Um milagre que eu acho que também a gente falou da sua irmã, a gente falou da sua mãe. Mas, você, né? Isso eu acho que é tudo. É da pessoa, é da cabeça da pessoa, do espírito da pessoa, da fé da pessoa, né? Você sempre acreditou que você ia ficar curada, não foi? Sim. O que eu sempre falei pra mim mesma foi, assim, Deus não dá essa cruz pra quem não consegue carregar. Aí eu ficava pensando e quando eu fui pra Ribeirão, eu e minha mãe levávamos um tercinho. Aí, sempre que eu ficava com medo, assim, eu abraçava, apertava o tercinho e falava, não, vou conseguir, vou conseguir. E consegui. A fé que move montanhas, que a gente fala aí muito, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, porque hoje a gente tem certeza que tem muitas pessoas que estão passando pelo que você passou, né? Que talvez não enfrentem como você enfrentou. Então, eu queria até que você deixasse uma mensagem pra essas pessoas, pros familiares dessas pessoas. Sim. Então, eu sei que é chato, que é insuportável às vezes, mas o que a gente tem que ter? Encarar as coisas, ter força e encarar tudo, assim, como brincadeira, entendeu? É muito difícil e insuportável. Mas a gente sempre tem que tirar de uma coisa ruim algo engraçado. Porque, e ter bastante fé, porque assim, você vai conseguir. E sempre, 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 não ligar pro que os outros falam e acreditar em você sempre. Que tudo vai dar certo. É isso. É esse o segredo, né? Tudo vai dar certo, porque vai, né, realmente dar tudo certo, né? Você é um exemplo, exemplo, exemplo. Com 13 anos apenas, você é um exemplo. Eu tenho certeza que você serve de muita inspiração pra muitas pessoas. Não só da sua idade, mas de outras idades também, que passaram pela mesma situação. E parabéns é pouco. Porque isso é uma coisa sua que vem daqui, né? De dentro. Sua força, seu ânimo, sua vontade de viver. Parabéns é pouco. Não tem palavra. E eu tô muito, muito feliz mesmo. Porque eu vi a Lorena de dois anos atrás e tô vendo outra Lorena aqui na minha frente. É praticamente outra. Tenho certeza que eu vou voltar, não daqui dois anos, não. Vou voltar mais vezes. E você vai estar cada vez melhor, tenho certeza disso. Também espero. E agora que eu tô pegando firme na fono, na natação e tudo, tenho certeza também que eu vou estar bem melhor quando você voltar. Com certeza. A gente vai até dançar um funk aqui, né, pro pessoal. Adoro. Lô, obrigada, viu, por ter aberto a porta da sua casa mais uma vez pra gente. Aqui o estúdio dela. Olha que máximo, quis vir gravar aqui também pra mostrar um pouquinho pra vocês. E obrigada mesmo, parabéns. E tudo, tudo, tudo de bom pra você sempre. Obrigada. E Marina, que é uma honra minha de receber em casa. Imagina. Foi legal, é muito legal. Que bom que você gosta, assim eu volto mais. Isso, pode voltar. Um beijo, gente. Tchau, gente.